A implementação da Agenda 2030, ela precisa contar com muita inovação, com muita capacidade de chegar não apenas aos governos, mas chegar também às instituições e chegar aos indivíduos. E para isso que uma instituição muito criativa como é o TEDx é um parceiro ideal para a etapa que nós estamos agora. Disseminar a nossa agenda, fazer com que as pessoas abracem os objetivos para que a gente consiga ter resultados mais rápidos e mais profundos. Quando duas iniciativas fortes, importantes e impactantes se juntam com um objetivo comum, eu acho que todo mundo sai ganhando com essa história. Essa parceria tem um histórico que já naquele momento da conferência Rio Mais 20 foi valorizado. O formato do TEDx e o propósito do TEDx também é poder estimular novas formas de pensar, atrair pessoas que são absolutamente diversas, de diferentes lugares do mundo, de diferentes histórias que eles trazem, de diferentes ideias inspiradoras. E eu acho que para nós, essa agenda de desenvolvimento sustentável, nós como centro, temos esse mandato de poder difundir um pouco e sensibilizar todo mundo sobre essa agenda. A tecnologia é um dos principais fatores que muda a vida das pessoas. Agora é preciso, na verdade, articular esta possibilidade com a melhor agenda. Uma agenda de sustentabilidade, agenda que nos leve todos a um mundo melhor, um mundo transformado, que é melhor para o planeta e é melhor para as pessoas que vivem neste planeta. Eu acho que, com educação, se a gente focasse tudo numa educação mais igualitária possível, que todo mundo tivesse acesso a uma educação de qualidade, para aí sim, depois, mais tarde, poder trabalhar com a meritocracia, como aqui ou em grandes universidades, poder realmente ter acesso à mesma educação, todos esses outros, a paz, cuidar do meio ambiente, da água, desigualdade social, tudo isso vem a reboque. Para mim, assim, a educação é o único jeito de escolher uma e ir em frente e focar, para mim, educação, 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 educação. A gente vai muito mal, inclusive, na educação de elite. Aí, o ponto da minha argumentação foi o seguinte, não tem saída para a educação, ninguém está protegido na educação brasileira, rico ou pobre, se a gente não enfrentar um problema estrutural, que é os baixos salários dos professores, que significa que a carreira é pouco atrativa para os jovens com mais vocação para ser professor, a má formação nos cursos de educação, que não preparam os professores para a realidade que eles vão enfrentar em sala de aula, e um currículo confuso, de baixa expectativa, e os professores sem suporte, sem apoio. Então, assim, tudo isso afeta não apenas o setor público, mas também o setor privado. Essa ideia de que a gente precisa pensar nas nossas crianças, não dá mais para pensar o modelo excludente que sempre marcou o Brasil, não serve mais, não serve para os pobres que sempre foram excluídos dele, mas não serve mais para a elite. Todo mundo tem que ter uma educação de qualidade, para todos. Isso tem tudo a ver com, enfim, esse é exatamente um dos pontos dos novos objetivos do milênio da ONU. Legenda Adriana Zanotto